E aí galera, beleza? Aqui é o Trovão e no vídeo de hoje galera, estou fazendo um vídeo diferente aqui né E hoje eu quero ensinar pra vocês como vocês podem acessar o seu canal no YouTube ou um vídeo pelo Survival Craft Sim galera, dá pra você acessar dentro do jogo Então, se você quer ver eu fazendo isso, já deixa o seu like aí, inscreva-se no canal e ativa o sininho de notificações, beleza? E vamos lá então Bom, primeiramente você vai pegar uma placa e vai colocar aqui, certo? Beleza? Aí, você vem aqui na placa, você vai tocar em URL, acho que é assim que se fala, não sei Mas você vai tocar aqui embaixo Lembrando que você tem que copiar o link do seu canal, né? Ou de algum outro canal, ou o link de algum vídeo, beleza? Tem que copiar o link, ok? Se você tiver com o link copiado, você vai tocar aqui Beleza? No caso eu copiei o link do meu canal Aí você vai tocar em colar E pronto, ó Beleza Ok, fez isso Se você tocar em Try Você vai entrar no seu canal Olha só Peraí que eu vou ligar a rotação aqui Pra ficar mais fácil de vocês verem Aí galera Liguei a rotação no meu celular aqui E aqui está o meu canal, galera Pra copiar o link, é só você vir aqui, ó No sobre E tá aqui o link, galera É só você copiar Beleza? Antes de você entrar no jogo Ok Beleza Aí você vai tocar em Ok Beleza? Você já tocou em Try Aí você volta pra cá, né? Pra ver se tá tudo certo Você toca em Ok Beleza Aí você vai tocar na placa novamente E vai escrever isso aqui, ó Um exemplo só, galera Inscreva-se no Meu Canal Beleza? Inscreva-se no meu canal Aí agora, galera O que você vai fazer? Quando você toca aqui Você não consegue fazer nada, certo? Você só vai editar A placa Então Olha só o que você vai fazer Você vai vir aqui no seu mundo Colocar no modo Adventure Adventure Que é o modo que você É... Usa Pra poder jogar os mapas Né? Os mapas de aventura Beleza Você tá aqui no modo Adventure Agora se você tocar na placa, galera No modo Adventure Se você tocar nessa plaquinha aí Inscreva-se no meu canal Olha o que acontece Já vai direto pro YouTube, galera Olha só Já vai direto aqui pro seu canal Né? Ou pro algum Outro canal Ou um vídeo Né? Se você copiar o link de algum vídeo Ou se você copiar o link de outro canal Aí, ó Esse aqui é o meu canal E... É isso, galera Então eu mostrei Como você pode acessar o seu canal Dentro do Survival Craft, galera É muito fácil Aí, ó Então É isso aí Se você curtiu Deixa esse like aí Inscreva-se no canal Ative o sininho E tamo junto Um grande abraço E até o próximo vídeo E fui!